O acidente envolveu um ônibus escolar do município de Manacajá e um automóvel com placas de criciúma. A colisão frontal aconteceu na BR-101, na ponte sobre o rio Araranguá. O coletivo, que levava cerca de 35 estudantes, teve problemas mecânicos e o motorista acabou perdendo o controle, atingindo de frente com o Siena, que tinha um casal de ocupantes. No automóvel estava Eduardo Topanotti, de 25 anos, acompanhado da esposa Carla Feber, que ficaram impossibilitados de sair das ferragens. O homem, que dirigiu o veículo, ficou com as pernas presas e foi retirado com auxílio do Corpo de Bombeiros. A mulher estava desorientada. O casal que havia se casado no sábado foi encaminhado ao hospital regional. O motorista do ônibus e os passageiros nada sofreram.